As vítimas têm entre 14 e 15 anos. Cinco boletins de ocorrência foram registrados na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente no bairro Redenção, Zona Sul de Terezina. Em depoimento à polícia, as vítimas disseram que durante um mês sofreram abuso por parte do professor de física. O assédio acontecia nos corredores da escola, que fica situada no centro de Terezina. A advogada de defesa de uma delas contou detalhes da conduta do acusado. Mão, apagador do quadro, partes íntimas, são o que elas estão relatando. As estudantes deixaram a delegacia acompanhadas dos pais que não quiseram gravar entrevista. A delegada responsável pelo caso não entrou em detalhes sobre os depoimentos colhidos, mas disse que nos próximos dias deve intimar o professor para prestar esclarecimentos. Foram vários boletins de ocorrência. Cada vítima fez um boletim de ocorrência particular. Ele tem que ser ouvido, né? Como nós não temos nenhuma cautela, nenhuma prisão, nós temos o prazo de 30 dias para concluir esse inquérito. O professor acusado de assédio foi demitido da escola onde o suposto crime aconteceu. O professor acusado de assédio foi demitido da escola onde o suposto crime era uma presidência real. O professor acusado de assédio foi demitido da escola onde o suposto crime era um eu. Obrigado.